Olá pessoas, tudo bom? Como vocês podem ver, eu já peguei Stray Cat E deixa eu explicar um negócio O pessoal deu a descrição como é que funciona a habilidade dele lá e tal, não sei o que Nessa versão que eu tô jogando, tá? Como é que ela funciona? Você envia ele E aí todos os inimigos que você matar entre o tempo que ele foi e voltou São as habilidades que você pega, tá? Sabe por que eu sei disso? Porque Stray Cat foi um dos bichos que eu matei durante esse período E tem mais alguns aqui Tipo esse Exorcite, esse Mystic Armor também Que a gente pegou lá, eu lembro que também peguei Tem Tusker, né? Então beleza, peguei aqui o Stray Cat Não vou ficar perdendo tempo pegando mais habilidade porque vai demorar muito, certo? E aí quando eu for rejogar o game eu faço isso Aqui tem um caminho embaixo Vou dar uma acelerada porque, né? Ninguém merece Ô, Bomb Self-destruction eu não quero não, obrigado Eu vou ir por baixo Quer parar? Ah, eu vou ter que voltar para o outro lado Então aqui é o lugar do jogo onde você mais pega Para com isso! Deixa eu usar uma tenda aqui Pronto Vambora Ele devia ter salvado? Talvez Vamos lá Quer parar? Meu Deus Cyan A coisa brilhante que o Gal falou está aqui Sir Gal Onde está? Eu esqueci Vamos olhar por aí Típica casinha aqui Os mapas são muito bem feitos Mas Trollado pelo guri Trollado pelo guri Aqui tem outro evento? Não Beleza Esse barulho Está vendo? Ah, é água Esse é o tesouro do Gal Quer parar com isso, ô trambolho? Espera aí, só um segundo, gente Pronto Com assistente técnico não dá Vai realmente deixar quebrar esse tesouro? Vamos ver Eu acho que é pegar Eu acho que é traduzir errado Ficar, talvez Da hora que o Sabin falou Nossos amigos Mas Só ele conhece a Terra e os outros Com medo Vem Gal Vamos nessa G1 E aí E aí E aí E aí Tome! Tome! Cat Stretch! Arranhão de felino! Tamo ai com o nosso sempre formidável bug. Que isso, subiu uma bombada ali velho? A câmera subiu uma bombada. A câmera subiu uma bombada. Tome! Arranhão felino! Eu não sei se tem o White Wind nesse jogo ai que cura o time inteiro, então vou ficar devendo isso ai. Precisava ver lá, mas nossa! É o segundo pior modo de pegar habilidade... É... Magia Azul. Habilidade não, Magia Azul. É melhor usar um tônico capilar aqui. Essa entrada ai dele ai ta foda. Expulsion! Música Parece que você ta alcoólatra né? Mais aqui. Música Música Cara, não é querendo ofender ninguém não que produz o jogo, mas... Eu sempre ouvi falar que esse jogo era o melhor Final Fantasy de todos, sei o que lá. Cara, ele tem muitos problemas técnicos que, por exemplo, Final Fantasy 4 não tem. Sabe? Os 5 então... Muito menos né? Música Caramba, mas não consegue, tem que bugar tudo. Música 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 Os cara foram nadando até... Meu Deus, que absurdo. Não, esse é o jogo do absurdo, cara. É só coisa absurda que acontece. Ah, voltamos aqui. Música 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 Aqui é para ir para Fígaro, salve Fígaro e Tararels. Música Vamos dar uma olhada aqui nessa cidade. Música 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 Não vai estourar uma artéria, bebê. Música Música Eu não sou assim. Música Muito bom, velho Podia ganhar uma habilidade de espada só por causa disso O que a gente não tem a gente vai comprando aqui, né? Tem um beduíno aqui, né? Esse é de equipamento? Beleza Opa Opa O jogo na época era tão limitado que você não podia ter mais itens do que o espaço cabia É um negócio bizarro, né, velho? Ele não precisa de arma porque ele só usa rage, né? Por isso que ele não precisa de arma Deixa eu ver aqui, tem um cara que vem de relíquia Ah, não, aqui é itens Vou pegar o Mirfield Pike Tá com cara de que o nosso amigo vai entrar no time O que é isso? Armadura podia ter uma armadura ali também, né? Pra gente pegar Dar uma roncadinha de leve aqui só pra, né? Ficar show Cara, eu tô no nível 15, 14 pra 15 ainda O que será que me espera lá perto do final do jogo? Normalmente em jogo que é assim, é bem comprido E aparentemente ele não tem mais nada Se tiver alguma coisa secreta aqui, já era Matiasinha do funk Beleza, vamos subir no barco então, né? Será que é pra ir no barco? Ah, acho que é assim Não porque teria o barco aqui, né? Jovem Narch está apenas um arremesso de pedras aqui Espero que os outros tenham chegado seguros Tenho certeza que sim Eu também espero O cara é o famoso mamaco Da floresta E tá preocupado com uma pessoa que ele nem conhece Até pra acreditar, eu acho que o mais difícil É o Cian que nem conhece ninguém também Agora a gente vai poder trocar de time Tipo, escolher o time que a gente quer Eu entendo tudo isso Entretanto Como a gente pode Encorajar um banho de sangue Eu nunca disse isso É... Algo como... Algo assim Ele está certo, você sabe né Nosso sangue vai ferver por causa de você O Imperador Gestal Está correndo para conseguir o poder das Magitech Ele focou o seu... Ele se voltou para o Esper Que nós achamos aqui O aumento do poder das Magitechs Irá causar uma destruição global Eu concordo A Guerra de Magi Uma batalha mítica Que aconteceu há muito tempo atrás Pode realmente estar acontecendo Pessoas nunca aprendem Irmão Sabem Você está bem Trouxe ajuda Quem está com você? Eu sou o Cian É... Eu vou traduzir Retainer, tá? Para... Chanceler Tá? É o Conselheiro Chanceler É o cara da guarda lá do rei É a mão direita do rei Esse cara Mas eu vou chamar de chanceler Chanceler do Lorde de Doma Gal, gal Gal Cara, é... Vou fazer um comentário off topic Deixa só a gente É... Sair da conversa aqui A hora que eu estiver mexendo no personagem Que é o que me envenenou todo mundo Barbaridade aqui Mas... Cara, parece que eu já joguei o game Eu não joguei Eu estou fazendo bagulho Assim, no automático Mas... Isso foi apenas que Doma estava colaborando com os... É... Retornáveis Nós fizemos esse... Como é que terminamos esse erro? Isso é... Sem sentido Isso é besteira Locke O império... O império... Posicionou um ataque para Nars Agora mesmo O que? Onde você ouviu isso? Celes, aqui É uma das generais do império Eu sabia que... Que ela me parecia familiar Sr. Gal, sai do meu caminho Você é general Celes Ela queimou o Maranda Ela é um espião imperial Agora para trás Espere Celes se juntou aos retornáveis Ela lutará com nós agora Mas... Eu prometi Que eu ia protegê-la E eu não voltarei Atrás com as minhas palavras Locke É... Você ainda está pensando Sobre isso? Eu também já fui Um soldado imperial O que? Você está pistola, irmão Mas a terra ele não quer agredir Porque a terra está com um biquininho ali, né? A gente está vendo terra A gente está vendo esse seu corpinho A mostra aí Para seduzir os pobres Trabalhadores da Idade Média Tá? É... O império O império maligno O império é maligno Mas... Não todos os cidadãos dele Eu ia falar cidadões, cara Nossa, quase que sai O sabinho que essa porra está Ahn... Desse jeito, bro Tá ruim Cara Emergência O império chegou Sikometh É... Atacando, né? Chegou as tropas As tropas se... Chegaram, né? Estão avançando Não me importa o que vocês façam aqui Apenas me tragam um Hesper Lore Kefka As civis aqui Mate todo mundo Mas Nash é neutra Idiota Leia meus lábios Acabam todos que estão contra nós Morshi Eu não consigo fazer A morte dele é assim, hein? Vai ficar muito esquisito Porque ele é todo cheio de frufru Nós realmente não temos chance Vamos nos preparar para a guerra Então atrás do Hesper Vamos mover todo mundo para o... O rio, tá? É uma parte mais... Afastada, assim Meio... É... Para baixo É mais ou menos um vale É porque... Rio tem vários significados, tá? Então vamos atrás dele Nossa, olha essa filha indiana, cara Isso aqui eu estou assistindo uma vibe de Final Fantasy VIII, sabe? Daquela parte que as... 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 Garden vão lutar uma contra a outra e tal Então você nasceu com esse... Esse poder mágico Não é um... Uma dádiva abençoada Você pode usar mágica também Quando eu era bebê Eu fui artificialmente infundida com mágica E... E fui... É... Criada como uma Magitech Knight Uma Cavalera Magitech Como você ama todo mundo O que isso quer dizer? Nem a Terra sabe, gente Nem a Terra sabe Não, acho por um segundo Que eu confio em você Tudo bem Use os seus próprios olhos Para decidir Beleza, deixa eu salvar aqui Eu acho que eu vou já gravar dois episódios Por causa do... Do ritmo, né? E aí eu corto os dois episódios Na edição Tá? Se eu deixar passar alguma coisa Acontece, tá? Acontece Porque não tem muito o que fazer aqui Nessa parte Cara, ela tá nível 11, velho Esse cara tá nível 14, tá ligado? Bem e... Amiga Ano Ano Aqui Ano Ano Legenda por Sônia Ruberti